O habitual boletim das energias renováveis, em relação, portanto, dá-nos uma estimativa da produção de energia com base nas condições meteorológicas da semana passada e tivemos uma zona com muita nebulosidade, mas mesmo assim a radiação solar produzida deu para cobrir 102% das necessidades para uma família típica na região de Lisboa que tivesse instalado um sistema padrão de painéis solares fotovoltaicos. Quanto ao aquecimento das águas, aqui foram cobertas cerca de 60% das necessidades para o aquecimento das águas, também para uma habitação média na região de Lisboa, com um sistema instalado com a instalação de um sistema padrão de painéis solares térmicos. Em relação ao vento, em relação à energia eólica, com base nos parques eólicos existentes no continente, foi produzida a eletricidade que deu para abastecer 4.546.000 habitações em Portugal continental. Isto corresponde a cerca de 82% das habitações que existem no continente. em Portugal. Obrigado.